Eu ia testar essa cheva aqui, mas é que você vai de Rebeca ou um de Rebeca? Calma aí. Não consigo mais abrir. O que é o que eu troco? É Z, pode crer. Um de Rebeca, então. Acho que a gente vai tomar no cu de Rebeca aí, velho. Essa fase não é fácil pra ela, não. Embora então. Eu não sei se a gente vai conseguir passar bem com ela, não. Vou pegar as manhãs de novo. Uma semaninha que eu não jogo, faz diferença. Eu joguei, eu joguei durante a semana, seu pirata. Inclusive, você se prepara porque a culpa é toda sua. Eu ganhei 150 de combo. Eu tô precisando dar umas jogadinhas solo também, velho. Ah, eu tava testando porque eu queria treinar a porra do botão. Do 3 e o 4 e o 5 pra pegar as armas. Inclusive, eu nem organizei inventário com essa mina agora. Então, eu tinha que dar uma treinadinha, né, cuzão? Pois é. Eu, pra falar a verdade, acho que o mercenário solo, eu devo ter jogado umas duas vezes. Todas as vezes quando eu vejo Resident Evil, umas duas partidinhas e ele lá. É, eu cheguei a jogar bastante solo. Eita, já? Ah, já cheguei aqui já, velho. Tô atrasado. Ih, um zinho de lag, mas tá de boa. O PC tá rodando bem? Pô, tá ariso, velho. Esse coisa dela é bom. O processador é novo agora, né, velho? É, pode crer, vai rodar ali em cima. É, mano, essa anima... Aí, aí, não deu... Caralho, ainda bem que eu consegui matar. Prince? Não deu a porra da animação fatal, não. Deu um jatinho. Ué. Um tiro na cabeça, mole. É, às vezes, às vezes, você não acertou a cabeça direitinho, né? Às vezes, acertou o ombro. Um queijo. Ó, tamo indo bem. Agora que eu vi o combo. Sim, velho. Ó, agora eu vou ter uma visãozinha melhor, né? Não vai precisar... Pra mim, agora, aqui, vai ser mais difícil de errar a minha, que agora eu tô usando óculos. Ah, é? Aí, o meu mano... Ai, tomei um porradão de bebeiro. Tentei fugir o máximo que pude, mas não deu, não, velho. Pegou uma hora que eu tenho que usar, velho. Eu tô tentando usar aqui, mas tá tenso minha volta aqui, velho. Pior que me prenderam, não? O que falou? Boa, boa, manteiga, nice. Nossa, peguei dois com uma só aqui, nice. Eu tô com medo de aparecer o grandão de surpresa aqui. Eu ainda não consegui sair do meu... Aí, agora eu vou ter que andar, mas tem ninguém comigo. Então, eu tenho um caído. Beleza. Segura aí, então. Vou chegar naquela parte ali que vem zonando pra caramba. Aí, tem um indo pra tua direção, inclusive, aí. Mata! Matei um aqui, não sei se... É, foi o meu computador também. Então, não tem ninguém, hein? Aqui tá de boa. Pura, não, foda mais. Eu acho que tem zumbi perto. Eu acho que tem zumbi perto. Ai, 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 ai. Ah, o cara... Ai, matei, 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 matei. Boa. Veio o... Cefala aqui, velho. Caralho. Nossa, tem um som aqui, velho. Eu entrei em desespero, metralhei o maluco. A hora que você falou que ele é um merda aí, eu falei, fodeu! Eu não consegui, eu tava cercada de zumbis, então você fala ainda, velho. Não tinha nem como mirar pra atirar no desespero. Só tem que sair daqui. Tá complicado. Vamos pra ali que vai chegar o cara e já já. Uhum. Vai chegar o grandão e já já. Atrás não tem zumbi. Nossa, só agora que eu parei pra recarregar, velho. É, eu também. Eu só recarreguei porque eu tive que dar aquela meio trancada forte, sabe, dos caras. Ah, não, fiz me ar, apertei o botão de recarregar. Olha, cuzão, tamo indo bem pra caralho. Tamo bem, tamo bem. Ih, nossa, que crítico lindo, velho. Eita, tem granada aí? Tem, flash. É. Boa. Ó, o grandão aqui, o grandão aqui. Ai, esqueci o que era o botão. E tem choque. Obrigada. Ai, mata alguém. Não tem zumbi. Nossa, deu sorte. Apareceu um lá no final, velho. Aí vai. Por aí? Tem um Spee bem no... Olha, o zumbi, o zumbi, cadê o zumbi? Aí atrás tu. Ah, cara. Acredita, ainda fez tão um tiro lá pra me explodir, velho. Eu fui lá do outro lado, que aqui não tinha zumbi, aí do outro lado não apareceu pra me explodir, eu tava. É foda isso. É, só tem do lado aí, velho. Ah, agora aqui já era. Talvez se daram com aquele combo. Ah, agora eu sou a passar, velho. Pior que quando você virou de costa, eles pularam atrás de você, você não tá ligado. Pois é, velho. Eita, cuidado. Ai! Ai, tem que ver. Tá carregando? Boa. Nossa, capolinho. Tá dando pra levar ele aqui de boa, hein? Demora morrer com essa arma dela, mas... Não, velho. Nossa, peguei de novo. Joguei uma hand grenade fora e peguei outro. Atrás do seu grandão, hein? Beleza. Fumei. Boa, me salvo. Tomou nada. Ah, recarreguei. Eu quis manter o combo, tentei atirar no Cephalo lá atrás. Flex. Ó, vai vir um bom de um gordinho. Uhum. Precisa ver a diminuição da Mazingan. Também. Vindo um pouco. Vou usar um pouquinho da Xox, cara. Eu mostro um bastante, cara. Ah! Tem Flash aí? Verdade, tem. Eita, nem vi que você tava aí. Eu tava pensando no Cephalo. Ah, tu matou? Boa. Boa, boa. Eu não tinha matado não, mas valeu. Togou um granão aqui. Aí vai me bater com o Zip. Me enrolei, me enrolei. Tomei. Achei que ia dar. Dei dois tiros na desgraça. Valeu. Paz. Foi minha, maldito. Tomei de novo, hein? Ah, não? Boa. Ai, curti o maldito. Nossa, acabou o Flash. Não morreu, é desgraça. Tá carregado. Não morreu? Não. Não morreu. Não morreu. Eita, vem de trás, cordão. Ah, tem outro gordão aqui, hein? Nossa, que paz tem um gordinho. O gordinho me salvou aqui, lindamente. Ai, meu Deus, me deu. Boa. Sai não, véi. Mentira, eu tava no meio da animação. Ah, véi. Nossa, a animação me salvou. Ué, não tinha te enrelado? Ué, ela não pegou o spray e tudo. Hum, já cheguei tomando um porradão. Ah, não vou pegar esse spray dessa vez, não. Eu vou deixar pra eu pegar o Flash mais pra frente. Flash tá fazendo falta pra mim. É, esse mapa dá bastante Flash. Vale a pena. Bom, eu tô chegando perto do combo aqui. E aí? É, eu vou atrasar um bocadinho. Interessante que sim. Não vê nenhum somo comigo, sério. É. Mas assim que eu chegar ali, já falta pouca coisa. Assim que eu chegar ali, já vem gente pra caralho. Boa. Deu um bocadinho, né? Porra, desacabou o combo. Como assim, velho? Só que eu tava atirando. Eu vi que apareceu a animação, eu parei de atirar. Talvez os zombies que vinham pra você, eles não vieram pra mim dessa vez. Vamos crer. Vamos crer. Vamos crer. Vamos crer. Vai logo, desgraça. Que isso, velho? Tem uns caras que enrola pra morrer que eu nunca vi. Eu tô bad na mira nas partidas. Não tô conseguindo acertar a cabeça. Precisou da equipe. Eu tô dando crítica pra caralho em conversação. É muito double kill ela, galera. Corta. Suta. Suta. a nossa ainda bem que você matou os dois caras caíram de atrás da janela e eu não conseguia matar velho a nossa foi bonita e cada vez um do meu lado aqui velho é eu dou um crítico vou pegar o último aqui morre o último tempo agora eu volto para uma cança e aí oi oi não partiu embora é dois zumbis velho tem um gordão aqui comigo boa nossa, mateus zumbi e desviei esse gordão velho não sei o que eu faço isso não zumbi tem um zumbi boa é pra segurar de boa nice algo aqui em cima vg aí vou olhar matei aqui boa boa tem uns zumbis que a gente explode eles velho no foguinho eles não morrem sim sim tem que estar com dano eu sempre que atiro em algum explosivo ou alguma coisa assim eu olho pra ver se contou não tem aqui aqui não tem nada pode jogar com a flash tava com a flash na bomba enfim eu vi que tu tava vindo e eu já vi falar ai mata 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 muita coisa aqui velho meu deus esse agora tá dando uma missão de acho que acho que ninguém pra caramba velho é que pra mim só vem shot e aí e aí e aí e aí e aí e aí tu grandão aqui vai ficar de boa aqui vai garantir no combo tem sim tem bastante zumbi ai o povo tão maldito ah não recarregando não puta que pariu velho fui recarregar tô preso aqui vai desviando ai eu tô de boa tô indo na sua direção aaaah deu pra chegar deu pra chegar ainda mantive o combo tá isso aí cuidado atrás morre desgraça não morre não mano tem zumbi não mate esse gordão mate esse gordão ai deu pra matar nossa eu tava recarregando boa ai matei ele matei ele o cara chegou perto vai acertar esse giro velho nossa conseguiu manter o combo no meio dessa confusão toda não to nem acreditando ai velho agora acabou usando aqui tem aqui tem aqui eu tô eita outro grandão aqui caralho saiu da flash com grandão nos meus cornos hehehehe vou tentando manter aqui enquanto isso não tem ai como é que ficou cê fala atrás de mim velho eu não queria ser a granada velho tem ninguém comigo aqui aqui acabou o bloco no meio do aqui acabou agora Ai, você atacou a flecha em mim! Foi mal! Veio na hora que eu fui fazer a vida, velho! Tem zumbi aí? Não! Pude, eu tava com a granada da mão! Nossa, o que que escudiu aqui? Zumbi, velho! Nice! Eu tava com a granada na mão que eu tava me livrando. Falei, ah, vou jogar em algum lugar que talvez venha zumbi! Ó, tem um gordão aqui! Cuida aí do combo! Cuidado que ele tá vindo a teste! Nossa, agora é os gordinhos, hein! Ele me deu uma aqui, velho! Ele me deu uma aqui, velho! E até achei! Anda, anda, anda! Nossa, explosão! Matou, matou, matou! Matou, 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 matou! Boa! Cadê? Cadê os bichos? Cadê os bichos? Ai, deu pra matar, deu pra matar! Pô! Tá, tá achei! Tá achei! Olha, 145, pessoal! Eu falei que a gente ia fazer 148, eu não falei! Cadê os zumbis, velho? Tem zumbi aí? Não! Putz! Ah, tá zoando, viado! Tá zoando, velho! Caraca, quanto granada, velho! Cadê os caras, mano? Não acredito, velho! Cadê os caras? Pois é! Bom, você achou, né? Eu achei um gordo! Ó, tem um minuto pra matar, tá tranquilo! Protege! Aí! Era ele, cuzão! Nossa, jogamos pra caralho nessa aí, velho! Jogamos pra caralho mesmo! Porra, 146 de combo foi ridículo! 372 minutos! Nossa, isso eu chamo de recorde, velho! Isso eu chamo de recorde! Porra, mano! Isso é recorde, velho! Destruímos o antigo, velho! Tchau! Tchau! Obrigado.